Fala aí Tropinha, beleza? O que tá falando? Eu e o João, e hoje nós estamos aqui pra mais vídeo, né Tropa? Então hoje eu vou estar fazendo o segundo episódio de Minecraft, né? Eu vou estar fazendo o segundo episódio Hoje eu vou estar fazendo o segundo episódio, ai Com a minha prima, né? Minecraft Survival, né? Outro dada Eu vou estar aqui, eu vou estar com o mundo, hein? Eu Ecco O único ruim é porque ele tinha que ser perfeito, sabe por quê? Porque daí dá para a vida de nós jogar de monstro, ela fazia vídeo todo dia. É, isso que é o único que daí não pode ter hoje na minha classe. É, pode ter mais amigos para trabalhar com tudo, porque nessa quarentena não está fácil. Ok, eu gravei um vídeo para você, mas eu estou estudando um monte. Nossa, tá. Hoje eu te vi matemática. Hoje eu te vi. Eu também te vi. Nossa, que casinha bonita. Como é que eu estou em casa? Aê. Pelo amor de Deus, não vamos se matar, né? Você está vivendo como menina, né? Eu também estou vivendo como menina. Eu acho que sim. É, está de menino e está de menino. Então, eu vou te dar uma guarda de pés. Fala na tua mão, a minha mão está de menino. A tua também está de menino. Minha mão está de menino. Minha roupa é batalhão. A minha é que... Essa aqui mostra a minha roupa. Mostra a minha roupa. Será que tem algum mod aqui no jogo? Olha aqui a cama. Está com cabeceira. Tem, tem. Meio que um modzinho. Tá, vai, deixa. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu me vir pelo outro lado. Essa aqui vai ser a minha nova roupa, né, tropa? Vou botar a terceira pincel aqui para vocês verem. Ou é porque no PC tem um botão para fazer isso, né? A gente não precisa clicar em opções e fazer tudo. No videogame também. Tem que ser a pessoa à frente. Um cavalo de vacas. Essa aqui vai ser a minha nova roupinha, né, tropa? Tipo, a Outent Gamer. Não sei se vocês conhecem. Mas eu estou me inspirando nele, né? Tipo, rapaziada. É uma roupinha. Ele usa desde quando ela começou o canal dele, de Minecraft. Eu vou começar a usar essa aqui. Então, beleza? Só vou estar mudando aqui. Eu estou ouvindo o barulho de aranha. Tem uma aranha. Estou? Está com medo. Agora nós vamos estar correndo ali. Vamos dar uma pescadinha. Olha, quase caí no lago. Naquele laguinho lá. Nossa senhora. Onde tem lago? Onde tem lago para pescar aqui, né? O lago de onde está para lá? Aqui, aqui, aqui. Mas já está ficando a noite. Estou pescando aqui. Eu vou matar uns bichos aqui para a gente poder comer. Mas tem um monte de corno no bolo. É melhor pegar mais aqui. Uma hora cada. Eu tenho um peixinho. Está escuro já. Olha, a gente precisa fazer machado. Eu estou com um zerinho. Olha, o peixinho vindo. Pegou. Peguei. Aí, olha. Aí, olha. Bacalhau. 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 Vamos dar uma pescadinha. Pegar dois peixinhos, né? Já está ficando de noite. Um para mim e um para a Duda. Ah, peguei. Ah, quase. Eita. Ah, não, não. Nossa, está ficando muito à noite. Eu não sei lá que está escuro, não. Eu estou falando que está escuro, não. Ele não está ficando de noite, não. Nossa, um golfinho. Ele deixa tudo mais rápido. Eu vou entrar dentro de casa. Não sei se é um golfinho ou outro barulho. Tu vai pescar mais? Vou pescar só mais peixe para ti, se eu conseguir. Olha, está vindo, está vindo, está vindo. Peguei. Tu não ia xp. Ei? Vou te expere. Eu estava com um monte, porque eu estou com um agora. Oh, não tem mais carvão. A gente não tem mais carvão. Acho que tem. Tem mais carvão. Nós temos minerais. Tá, mas olha só. Não, mas eu estava com cinco no próximo episódio, depois de falar aqui no meu canal. Eu estava com cinco. Tem quatorze aqui no baú. Não, diz. X de HP aqui. Ah, eu peguei um frango. Tu está com fome? Estou. Tu pegou o frango? Uhum. Estou esquentando aqui o... Não, calma que eu vou comer um primeiro. Mas eu nem estou com fome. Está cheio. Eu também estou agora que eu vim. É, eu preciso transformar essa madeira agora. É, ó. Bacalhau cozido é a melhor coisa. De madeira. Não tem nada para esquentar, porque o fogo já vai apagar. Eu tenho... Aqui não vou. Eu tenho nada. Estou esquenta aí rápido, rápido. Ai, ai. Não tem nada. Não tem nada no meu inventário. Nossa, a madeira não vai... Ah, meu. Eu achei que era uma carne. Dezoito... Oito carne. Tu é louco. Esquenta só umas. Eu tenho sete aqui. Quatro carvões. Esquenta só... Eu já ganhei carvão aqui fora. Não precisa esquentar tudo. Deixa para esquentar outro dia. Eu só vou pegar mais três aqui. E aí o carvão para mim. Está longa, dormindo. Está longa, já vai acabar. Espera aí que eu vou... Meu Deus, você não está fazendo muito tempo. Ah, mas já que eu botei um espeto ali, eu vou deixar... Oh, tu tem machado. Eu vou ter que usar esse machado para acabar com ele? Para acabar com quem? Com o machado. Está longa, não sei. Não, não usa. Espera. Corrente rosa. Olha aqui. Vai lá no barulho. Procura corrente rosa. Isso aqui, olha. Corrente rosa. Aqui, eu acho que é teu mod. Pode ser. Por causa da câmera aqui, olha. Corrente vermelho. Isso aqui, olha. É, olha. Olha o meu. Que barulho. É teu mod. Não tirasse. Sei lá. Eu vou... Eu vou sair aqui rapidinho, tá? Tá. Eu vou aqui na opção para ver o... Para desativar ele. O meu não está ativado, meu. Pode ver aqui, olha. Aqui, olha. Pacotes de textura. Ativo. Aqui, olha. O meu não está ativado aqui. Ai, meu Deus. 15%. Eu queria ver. Eu queria ver para fazer um negócio aqui, olha. Não tem nenhum ativado aqui. Olha. Aqui, eu vou só pegar o manicure. Aqui, né? Aqui, não está ativado. Botando o manicure aqui, olha. Eu não sei. Deixa assim, deixa. O meu não tem nenhum ativo. Põe aquele bagulho que eu ia vir para nós fazer. Como? Porque lá eu tinha uma coisa. Eu vou botar... Acho que... Não, não é esse bagulho aqui. A gente precisa fazer mais um baú, né? Esse bagulho aqui faz assim, olha. Para fazer lá os bagulhos do PC. A sobrevivência. A fogueira aqui. Eu ia ver a fogueira. Pô, eu tenho 10 bifes. Quê? Tenho 10 bifes. Olha aqui, como faz uma fogueira? É com o craft table? Como assim? É, na craft, mas não... É estranho isso aí. Não aparece o craft. Não entendi. Talvez acontece assim. Deixa eu ir na craft table aqui. Ah, agora apareceu, olha. Três madeiras escurinhas, gravetinho. O carro não é fácil. Não é fácil. Só que a gente não precisa. Só que essa madeira aqui daí ferrou, né? Tá, vamos dormir. Tá, tem dois peixinhos e o baú encheu. É, a gente tem que fazer mais. Deixa eu pegar essa madeira. Eu vou fazer, eu faço, eu faço. Não, eu já fiz, já. Ah, eu já fiz. Já. Oh, isso aqui é bom, essas barras de serra. Não, não é bom, não. Será que eu fiz merda aqui? Vamos tentar fazer um bolo. Hum, merda. Tem que botar um bloco aqui, ó. Pega aquilo lá de madeira clarinha que tem três ali. Por quê? Pega de madeira clarinha. Três madeira clarinha que tem ali no baú. Mas eu saí bom igual. Ô, mulher. Ah, tá, tá. Ah, tu cavou o chão. Agora tu saiu. Eu saí do jogo. Ai, tá queimou o ventinho. Ainda tá chorando. Meu Deus, tá muito ruim. O que é? Sei lá. Pô, é melhor a gente dormir, né? Como? Tu quer fazer uma cama em carro. Não. Não, tá. Aí, temos um bairro maior. Ô, cabeçando de casa. Boa noite. Aqui sobra muito espaço. Aqui, ó. Tu tem que juntar essas coisas aqui, ó. Porque tem coisa que dá pra juntar. Ó, tem. Tem 18, 10 carnes ali. Uhum, 10 carnes. Tá vendo? Dorme. Nossa. Depois a gente já vai terminar esse videozinho aqui, né, tropa? Quanto tempo tem? Nove. Nove minutos. Uhum. Trapinha, desculpa pelo barulho aí no fundo, né? Você tem que fechar a porta? Foi mal, eu troco. Não. Hoje eu vou pegar muita madeira, muita madeira. Eu vou desgastar esse março. Ô, esse bagulho aqui, tu já tinha visto. O quê? Aqui, parece uma cruz. Foi o que fez isso aqui. Não, já tava aí. Oxi, parece uma cruz da roda. Ai, tá louco. Olha aí ali, o Kuiper. Opa! Ô, explode essa árvore aqui pra mim, Kuiper, por favor. Ai, 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 ai. Ai, tudo. Tô com a minha espada aqui, eu vou... Tá, tá. Ai. Tá, matei. Eita, dei um olhinho dela. Deu um olhinho, deu um olhinho. Deu um olhinho. Não ri, não ri, não ri. Eita. Tadinha dela. Cadê tu? Eu nem sei onde tá tu. Eu tô pegando... Cadê o Kuiper que tava aqui? Oxi. O quê? O Kuiper que tava aqui tem que fazer machado de pedra. Nós tamo fazendo tudo de madeira, né? Tem que começar... Eu vi o Ender. Minerar muita... Eu vi o Ender, meu Deus. Tem que começar a minerar muita pedra. Ai, meu Deus. Não vem comigo esquentado. Muita pedra e... A gente só tá fazendo de madeira, cara. A madeira tá muito ruim. Ai, explodiu um Kuiper do meu lado. Só acho que eu não morri. Caraca, eu fiquei doido de coração. Eu ainda me subiu, eu ainda me subi. Não. Nossa, eu tenho que comer aqui pra minha vida é coisa... Não tava de perra. Eu tô ruim. Eu tô revivendo. Acho que de boa. Poxa, aquela vez tu viu que ele teleportou aqui dentro, né? Não. Não, mas tinha ficado aqui esse bagulhinho roxo dele. Acho que ele não cabiu. É melhor... Ô, tropinha. Vou ter a visão de falar. Você vai fazer casa baixa e morre em casa, senão o Enderman entra. Sorte que faz. Acho que nós vamos até destruir essa cama, porque ela é do... De pedra. De pedra. Picareta de pedra. Ou de ferro. Pedra? Pedra é fácil. Pedra é boa. Ô, tu sabe como deixar a pedrinha lisa? Não. Eu sei, é só esquentar no fogão. Ah, tu deixou uma lisa, né? Deixei. Não, não, não é lisa. Acho que aquilo ali é ela. Ela cinza. Nossa, pareceu a pedra. Não, mas tem como deixar? Pode tentar ir. Eu botei aqui. Eu botei o carvão aqui. Tem que pegar pedra, né? A gente precisa de pedra. Tem, nós vamos minerar amanhã. Tu tem alguma coisa pra esquentar? Pega os bifes, rápido, rápido, rápido. Pega aqueles bifes. A gente vai esquentar enquanto o carvão tá aqui ainda. A gente vai ter combustível. Tá, é a pedra lisinha. Joga aqui pra mim. Ficou lisa ou não? Desculpa. Ficou, né? Nossa, né? Jogando aí pra ti. Nossa. É muito massa. Isso aqui eu não sabia. Eu aprendi lá no meu manifesto videogame. Olha, essa porta aqui ficou meio estranha. Por quê? Porque tem um buraco aqui, ó. Como a gente entra. Tic, tic. Isso aqui. É só quebrar ela e botar ela pra frente. Preciso de um pouco de terra. Assim, Duda, que tu queria? Assim. Isso. Ai, meu Deus. Ô, eu vou tapar isso aqui. Essa água aqui. Tapa aí, tapa aí. Sabia que no sol a terra fica certinha? Hum? Aprendi isso no Minecraft do Autêntico. No quê? Vou pegar uma madeira aqui. Eu não escutei o que tu falou. Tipo, sabe a terra quando ela, quando tu quebra ela, ela não vira bloco tudo de terra e não de grama? Sim. Quando tu bota ela no sol, ela vira grama? Quando tu bota ela com outras gramas, ela vira grama também. Ah, tem monstro aqui. Meu Deus, tem muito monstro aqui. Ó, que barulho faz? Tem esqueleto ali na água. Onde? Aqui, ó. Nesse ladinho. Onde? Aqui, ó. Ô, tá aí cego. Ai, zumbi de água. É afogado. É. Mas tem esqueleto. Eu vi o esqueleto aí. Mata tudo. Ô, seu esqueleto. Ó, pesquei, pesquei, pesquei. Tô pescando, fio. Meu Deus, tem zumbi aí. Ó, tem zumbi com o paciente de ouro. Tem esqueleto, meu zumbi. Esqueleto, pesquei. Pesquei, pesquei. Tô pescando, tô pescando. Eita, bolo. Matei um, matei um. Ó, tô pescando, tô pescando. Olha a minha linha aqui, minha linha, minha linha. Ai, 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 ele deu fechada. Meu Deus, ele saiu. Pega, pega, pega pra pegar a armadura dele. Ai, tem mão atirando. Ai, ai. Matei, matei, matei. Matou, é porque ele tá com a roupa. Nossa, a armadura tá muito saca. Sério? É porque ele tava com a roupa de ouro. Por isso que ele matou ali. Por isso que demorou pra matar ele. Ó, matei. Afogado, vem aqui, afogado, vem aqui. Ai, ele deu caído todo. Ai, matou um. Ai, Carol, eu tô com quase o coração. Ai, meu Deus. Olha esse vinho com hiper aqui. Vamos abrir esse buraco também ou eu vou matar ele só com dois buracos? Ô, cuidado aí, segura aí. Tô segurando, eu tô segurando. Cadê? Tá muito fraca essa roupa. Cara, mas agora mesmo que tá escuro, peraí que eu vou acender o... Meu Deus, eu vou botar. Ah, agora sim, olha aí. Ô, tem mais fraca. Diferença. Nossa senhora. Tá olhando, tá olhando. Tá olhando. Tá olhando. Ai, Jesus. Ô, cuidado com o esqueleto. Matei um, matei um. Ô, tá com batata na mão. Batata? Ô, eu só rompei, Duda. Tá com batata na mão. Eu acho que não tem mais, não. Tem mais um ali, ó. Pulei. Não. Matei. Matei. Ai, tem outro, tem outro, tem outro. Esse buraco aqui é gigante, é o mar. Tô te ajudando, tô te ajudando. Matei, matei, matei. Caraca, consegui uma barra de ouro. Consegui uma barra de ouro? Consegui. Uou. Eu vou cavar um pouco aqui em cima, tá? Me ajuda a subir aqui, me ajuda a subir. Creva esse bloquinho aí que tu tá em cima aí. Eu consigo já subir, não, é um buraco por aí. Aqui? É, sem mim. Aí, foi. Eu vou tentar entrar. Pode entrar. Olha ali, uma barra de ouro, ó. Caraca, consegui. Tá, eu vou entrar. Tropinha, daqui a pouco eu vou já terminar no videozinho, né? Caraca. Isso. Nós vamos tentar. Oi, eu vou pegar tudo que tem. Nós vamos jogar um monte agora, né, tropinha, depois. Pra gente já conseguir bastante coisa. Olha isso que ele me deu. Concha. Concha. Acho que dá pra fazer algum craft com a mocha. Deixa eu comer. Acho que não. Ô, tem que fazer espada de pedra. O balde encheu. O balde encheu. Não, mentira. Nossa. Ô, dá essa armadura, ó. Não, sério. Não pega essa armadura. Tá horrorosa essa armadura. Pelo menos tá mais seguro. Não. Tá, não. Ó, eu fiz 48 madeiras, ó. Ó, tem um peck já ali, ó. Eu, não, eu não tô com um peck de madeira. Tem um peck ali, ó, numa lua dali. É, eu botei um peck de madeira. Ali tem 48, acho que dá um peck. Ah, deixa eu ver pra cara. Ai, que cio, diz que cio. Não, meu bifinho. Ô, vamos cortar pedra. Pedra, 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 pedra. Pedra, pedra. Eu tô com picareta aqui. Eu peguei uma flecha. Eu tô com picareta aqui. Eu vou ali na rocinha ali da frente. Tem na rocinha. Não, tu não tá com aquele buraco ali. Que buraco? Já tá feito? Já tá, tem outro aqui. Aqui, ó, eu vou tapar. Aqui, ó, vem aqui, ó. Eita, já vi uma aranha aqui, já. Tá com comida. Vem aqui onde eu tô, ó. Ai, eu vou correndo mesmo pra comida. Não, eu não tô. Eu tô. Tô mergulhando aqui. Argila! Sério? Hã? Onde? Aqui embaixo. Droga, não consegui pegar. No fundo? Uhum. Uhum. Isso é argila. É? Mas é com picareta mesmo que pega. É, ó. É com picareta mesmo que pega. Não, pode ser com cravesse, sei lá. Não, pega mais rápido, não é igual madeira. Não vai pegar... Coisa, né? Aqui tem pedra, ó. Eu não queria pedra. Pedra é bom. Pedra é bom. Aqui, ó. Pedra é bom. Pedra é bom. Ai, eu tô te vendo. Aqui não é só uma caverna, né? De minério. Aqui é só pedra. Se querer caverna, é aquela onde nós pegamos carvão tudo. Ó, vamos. A gente precisa pegar muita pedra. E carvão também. É, carvão. Ó, já tem umas 200 aí no chão que eu coloquei minerinha. Vamos tentar pegar dois peques. Aqui, ó. Deu... Aqui na dele. Ô, toma cuidado pra ti não... Porque aí pode ter caverna embaixo. Aí algum bloco que tu quer... Não, eu não tô quebrando pra baixo. Esse bloco que tu quer vai pra baixo. Uhum. Qualquer coisa eu boto as pedras ali. Deixa eu quebrar essas terras aqui. Quanto que eu divido aí? Nossa, a minha picareta daqui um pouco já faz... Hoje a gente vai ter trazido... Tá 19. Quando chegar nos 22 eu já... Meu Deus, a picareta já tá horrorosa. A minha também. Eu já vou lá fazer uma picareta lá de pedra. Eu vou... A gente tem que fazer mais cama, né? Olha, agora que eu percebi aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem flor azul pra fazer vidro azul. É bem mais bonito. É bem mais bonito. Aqui é a flor azul. É bem? É o que o... É o que o... Eita! Mas não já tem vermelho. Depois nós quebramos vermelho e botamos... Aqui, ó. Essa florzinha também é branco. Isso é branco, né? Acho que é branco. O vermelho não é muito bonito, não. Com a madeira. Amarelo não. É porque não combina. Não, não. Amarelo também não. Deixa eu zoom em. Tu tá com quatro florzinhas? Tá com três? Sei lá. Eu tô pegando essa florzinha. Porque... Não é que a gente precisa de algum corante algum dia. Sei lá. Vamos dormir, né? A gente precisa fazer mais cama. Pra quê? Porque caso a gente vá em algum lugar escureço, a gente dorme. É muito bom de dormir, assim. Agora eu comecei a não deixar mais nada no meu inventário. Nossa, eu tô com muito de coisinha. Eu tô com duas flores azuis. Duas brancas e duas amarelas. Eu vou ter que fazer mais gravetinho. Ó, tem dois. Pegue aqui no balde madeira. Eu vou deixar mais madeira aqui. Ó, ainda tem mais. Caraca. Eu tô de quatro. Que porra, que foi isso? Acho que eu não tô nem feliz por aqui. Tá chovendo. É. Não, acho que foi o raio. É. Acho que foi o raio que caiu e começou a chover. Não, não. Mas vamos dizer que saiu. Tá aqui. Ai, Wenderman. Aqui na rua. Aqui fora, aqui. É, eu saio. Aqui fora, aqui fora. Tá aqui fora, tá aqui fora. Daqui a pouco já vou terminando o vídeo, né? Tá, peraí que eu vou... Pega a coisa aqui, ó. Vou fazer uma de pedra. Vou fazer duas pra nós. Vamos fazer a alavanca. Pega uma picareta. Alavanca. Pra quê? Peguei a picareta de pedra. Uhum, eu fiz pra nós. Eu peguei, eu já fiz uma. Hã? Você fez duas. Eu fiz duas e fiz uma pra ti. Eu fiz uma. Então deixa aí, de reserva. Vamos fazer... Espada. Aqui, ó. Pelo menos isso pra mim, né? Tem espada. Espada não. Eu fiz uma espada. Pelo menos isso pra mim, né? Pra eu colocar no meu corpinho. Você fez a alavanca de pedra? Eu fiz de... De coro? É. Eu só fiz uma botinha no... Já que tu tá com essa toda de ouro aí. Nossa. Olha aí, ele tá estourando pipoca lá mesmo. Hum! Poca! Poca! Poca lá da tua casa, né? Tem carvão aqui no baú? Tem. Então eu vou pegar aqui. Tem 12. Peguei aqui pra esquentar essas últimas carlinhas. Tem mais madura. Tem dois pedidos de madera no baú. Sim, eu já vi, já. Carne podre, carne podre. Carne podre, carne podre. Carne podre pra jogar fora. Não serve pra nada. Vamos plantar a árvore de carvalho. Eita, melhor não. Tá, poxa. Melhor não. Caraca, tem um enderman aqui perto. Ele quer entrar ali na nossa casa. Acho que é por isso. Não dá rápido. Ele não consegue necessitar? Acho que a nossa casa é baixinha. É. Só aqui. Eu vou deixar uma picarita aqui no baú. Tá, deixa eu... Oh, tem 20. Vou botar esse carvão aqui. A gente tem que ir atrás da ovelha. Ó, tem nove carne aqui, ó. Ô, não tô mais ficando com fome, cara. Aqui eu tenho uma aqui, ó. Eu tenho uma carne aqui. Não, eu já botei nove aí no baú. Mas eu tenho uma. Pra usar, acho que dá pra sentar. Tá, peraí que agora eu não vou inventar aqui. Eu vou botar umas comidas aqui pra mim. Eita, só tem carne aqui. Acabou tudo nossas comidas? Eu tô com dois frangos. Ah, não. Tem onze também de porco. Vou pegar umas três aqui pra mim. Quatro. Eu vou pegar pra comida. Eu peguei umas cinco. Tá, poxa. Tá me dando susto, cara. Tem duas. Tá me dando susto isso aí, cara. Sério, sério. O osso, eu tenho osso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tá novo. Deixa eu ver umas coisas aqui pra nós fazer um... Oi, eu vou plantar carne de oito. Deixa eu plantar uma coisa aqui. Que da gente que eu vou fazer. Plante. 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 Deixa eu ver o que eu tô dando no meu sol. Hum... Hum... Não tem que pensar. Ah, não tem lá. Tem só um. Só um. Nós vamos caçar ovela também. É. Pra fazer cama e depois pra ver se nós conseguimos fazer uns carpetinhos pra botar em volta aqui da nossa cama. Oh, vamos gastar essa... Oh, desculpa. Pra nós fazer... Botar em volta aqui da nossa cama aqui, ó. Ai, já consigo dormir. Eu também, já consigo dormir. Ok, eu já vou acabando aí o videozinho insano. Então deixa o like, se inscreve. Fui. Ai.